Olá, Paz do Senhor a todos! Hoje nós vamos montar o recurso visual do louvor Saudade de Casa. Você que já adquiriu a sua apostila, nós vamos estar confeccionando agora junto esse recurso. E você que ainda não adquiriu, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tem aí na descrição do vídeo o nosso WhatsApp, e adquira a apostila para você estar montando com a gente esse recurso que é muito bonito, esse louvor, para estar adorando junto com as crianças. É R$10,00 o valor dessa apostila. Vou passar para vocês alguns materiais básicos que a gente vai estar usando agora para confeccionar. E vamos começar a fazer esse louvor agora. Materiais que a gente vai estar utilizando para fazer esse recurso. EVA na cor azul e na cor preto. EVA azul e preto. Para a gente estar fazendo esses círculos que a gente vai usar no recurso. Eu ainda não tenho uma quantia exata dos materiais que eu vou estar utilizando, porque eu vou estar confeccionando agora para vocês, tá? Mas depois, no final do vídeo, a gente já sabe mais ou menos certinho o que gastamos. Então, por isso eu digo para você, não compre os materiais sem antes assistir o vídeo, porque você pode ter alguns materiais já em casa e dá para reutilizar, tá ok? Então, vamos lá. EVA azul e EVA preto para fazer o círculo. Giz pastel para dar aquele contorno, para ficar mais bonitinho os desenhos. Vamos precisar de cola instantânea. Tem várias marcas de cola, tá gente? As marcas que eu geralmente uso são essas, tá bom? Você pode estar usando aí que você tiver de cola instantânea. tesoura, um palitinho de churrasco para a gente estar podendo riscar o EVA e uma base para a gente fazer o giro, tá? Geralmente, eu não coloco esse giro para impressão. Eu ensino a comprar, na verdade, a medida correta. Eu acho que é mais fácil para estar fazendo os giros. Então, a gente vai estar fazendo um giro aqui. Ó, 30 centímetros de diâmetro esse círculo, tá? Geralmente, os meus recursos são com essa medida aqui do giro. 30 centímetros de diâmetro. Pode ser essas plaquinhas aqui de MDF, pode ser pratinho de papelão, enfim. Uma tampa que você tiver aí em casa que seja de 30 centímetros, ó. É a medida que nós vamos estar utilizando agora para fazer o nosso recurso. Nós vamos usar também para fazer ali aquela conexão dos giros essas bailarinas, né? Conhecido como bailarina, o nome dele é colchetes, ó, tá? Você pode comprar caixinha fechada de colchete ou você pode comprar solto também. Tem várias numerações. Eu sempre indico não comprar numeração menor que 5 porque senão vai ser muito pequenininho e fica difícil para colocar os giros um com o outro, tá? Então, ó, esse aqui é o número 5, pode ser maior também. Se você não encontrar número menor, né? Um 6, um 7, um 8, enfim, for maior, você compra maior. Você pode estar cortando depois com o alicate, a pontinha dele para não ficar muito grande no seu recurso, tá, gente? Então, isso aqui é a bailarina que a gente vai estar usando. Colchete bailarina. Para fazer o círculo, eu uso EVA tamanho 40 por 60 porque ele vai caber dois círculos no mesmo EVA. Agora, os desenhos que vão no meio, geralmente eu uso retalhos de EVA que sobram aqui de recurso. Aí eu pego aqui essa placa aqui que eu vou usar como molde, coloco aqui bem na beiradinha aqui do EVA, ó, tá? Eu vou usar um lápis para riscar que fica mais fácil para vocês poderem ver aí no vídeo, tá? Ó, risquei. Lembrando que é de 30 centímetros, tá, gente? Ó, risquei o primeiro. Agora eu venho aqui e coloco aqui no cantinho, ó. E vou riscar do lado de cá também. Pronto, ó. Um EVA, dois círculos azul, tá? Essa aqui é a base da frente que a gente usa para fazer o recurso. Mas pode estar utilizando outra cor no lugar do azul. Pode utilizar um verde mais clarinho, tá, gente? Pode estar trocando essas cores aqui. Aqui eu prefiro mais usar o azul para fazer o recurso. Agora a gente vai cortar esses dois círculos aqui. Ó, gente, eu estou cortando aqui, ó. Só para vocês dão uma olhadinha aqui, ó. São sobras, tá, do lado do EVA aqui, ó. Depois de cortar o círculo, olha só. Esse tipo de retalho aqui dá para utilizar de novo, tá? Ó, dá para guardar e fazer algum desenho, alguma coisa que precise ali no giro, tá bom? Dá para guardar esses pedaços assim de EVA. São retalhos, né, de EVA. Terminei de cortar. Que tal o nosso giro cortadinho já, tá? Agora nós vamos passar o giz pastel. Eu sempre usei essa marca aqui que é da Pentel. Mas tem outras marcas também, tá bom? Então aqui, ó. Passar o giz é simples, tá, gente? Olha só. Vou pegar um giz um pouco mais escuro, um azul mais escuro. E você vai trazendo aqui, ó. Ó. Tá? É bem simples. Faz nele todinho. Fazendo esse processo aqui, você vem com um pedacinho de algodão. Um pedacinho de tecido, ou até mesmo um pedacinho de EVA. E você vai esfumar aqui esse giz que você passou. Para ele ficar esfumado aqui, ficar bonitinho aqui. Ó. Vou pegar um pedacinho de EVA mesmo, tá, gente? E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá, ó. Olha só. Ó. Você vai fazendo isso nele todinho. E ele vai começar a dar essa esfumada aqui no EVA, tá bom? Eu já tenho aqui alguns prontos. Ainda não sei o tanto exato de EVA que a gente vai usar, mas eu já deixei alguns prontinhos aqui. Ó. Depois no final a gente vai contar quantos que foram usados. Já tá tudo passado, o giz pastel. E agora a gente vai começar a montagem, então, dos desenhos. Então, aqui tá a apostila, tá, gente? Eu sempre indico recortar conforme você vai confeccionando. Não recorta tudo de uma vez só, que pode acabar misturando os moldes. E aí fica difícil depois pra tá separando. Então, nós vamos começar aqui com a primeira frase do louvor, tá? Que a gente vai usar essas duas páginas aqui de desenho. Vamos recortar. E aí já recorta no EVA. Eu já tenho um aqui, então, que tá recortado, ó. Tá, gente? É só recortar. É simples, tá? Recortei. Recortei a outra parte aqui, a segunda parte. É só recortar no EVA, tá? A gente vai precisar, então, aqui eu já disse certinho as cores, ó. A cor de pele, tá? E aqui, branco. Agora a gente vai recortar no EVA. O processo aqui é simples, gente. É só pegar ali conforme tá dizendo o nome da cor. Você vai colocar em cima. Pega o palitinho de churrasco. Vai riscando. Esse processo que a gente vai fazer agora em todos os círculos ali, nos desenhos dos círculos, tá? Pronto. Aí vem com a tesoura. Recorta. Aí você já pode tá passando ali um giz pastel ali, oleoso, pra tá dando um toque aqui no desenho, pra ficar mais bonitinho, tá? Ó. Vai colocar em cima, vai riscando e vai recortando. Pronto, gente. Já tô aqui, então, com a mãozinha recortadinha, ó. Aqui, ó, no desenho, tem os riscos certinhos, pra depois você tá fazendo também com o giz pastel, tá? Se você quiser também usar algum lápis aqui pra ficar melhor aqui, mais bonitinho, também pode usar. Tá bom? Então, tá tudo recortado. Esse é o processo que você vai fazer em todos os desenhos. As letrinhas já estão aqui prontinhas. Eu vou utilizar um pedacinho de fita dourada, tá? Eu nem vou colocar na lista aí de materiais, porque fica a seu critério. O que você quiser, coloca, senão você pode só fazer o esfumado assim, azulzinho. Eu vou colocar assim, ó, tá? A gente passa a cola aqui, coloca, deixa um pedacinho aqui sobrando pra poder jogar pra trás aqui, ó, pra esse acabamento aqui, ó. Tá? E tá pronto. Lembrando que se você quiser usar outro tipo de cola, você pode usar também, tá? Eu prefiro a instantânea, que é bem mais prático, mais rápido, mas se você quiser usar cola quente, também pode usar, tá bom? Então, eu vou montar essa pecinha aqui e já mostro pra vocês. Pronto, gente, já colei, tá? Eu usei cola quente, ó, pra colar aqui. Eu prefiro usar cola quente quando eu vou colar essas cianinhas, essas fitinhas, eu prefiro cola quente, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês o molde. Eles têm aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, pontilhado, tá? Nessa parte que tá pontilhada, você vai cortar com um estilete, tá ok? Olha só, a parte que tá pontilhada é cortada com um estilete ali no EVA. Pra quê? Ela vai ficar assim, ó, ó. Tá vendo? Vai ficar em aberto, tá? Porque a gente vai encaixar a outra mãozinha aqui embaixo. Então, ó, tá pontilhado, abre com estilete. Aqui, ó, a mesma coisa. Tá pontilhado aqui, ó. Depois da unha aqui, ó, começa um pontilhado, tá vendo? Um pouquinho em cima da unha aqui já começa um pontilhado. Devagarzinho com estilete, tá? Pra não estragar o recurso ali, desenho. E abre, ó, olha só. Tá vendo? É só abrir com estilete ali onde tá pontilhado. Pra gente poder fazer o encaixe da mãozinha aqui, ó. Olha só. Ela vai encaixar aqui, ó. Essa aqui e aqui, ó. Tá? Esse é o encaixe, vai dar, ó. Ó. Tá ok? Então, assim, ó. Agora eu vou arrumar aqui em cima, pra depois colar. A gente sempre tem que organizar certinho, onde vai ficar as letrinhas. Sempre arrumar tudo direitinho pra depois começar a colar. Que depois que colar, gente, não solta mais essa cola instantânea, tá bom? Então, eu vou arrumar aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, gente. Desse jeito aqui tem que ficar, tá? Não colei ainda. Só posicionei em cima. Porque eu tô arrumando aqui ainda o lugar certinho das letrinhas, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. O verbo, na parte de cima. Aqui se fez. E aqui carne, tá? Que é a primeira estrofe ali do louvor. Falando que aqui seria a mão de Deus, né? Aqui, ele vem ao mundo. Ele vem de uma forma humana, né, gente? Ele vem, vai ser um bebê ainda aqui na Terra. Enfim, ele se fez carne pra poder vir aqui na Terra, tá bom? Então, essa é a primeira parte ali do recurso, primeira frase. Agora a gente vai começar a colar. Colocou no lugar, só vai levantando devagarzinho, passando a cola. Pra não sair do lugar aqui devagar. Já passei, né, o giz pastel. Foi o primeiro processo que a gente fez ali. Agora aqui, ó, gente. A bailarina aqui, o colchete, ele vai ficar bem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Do V aqui, ó. Tá? Bem aqui nessa parte aqui que tem a letra V. Então, tem que cuidar pra ele não ficar muito pra fora. Senão, pode rasgar. E também não muito pra dentro, tá? Então, assim, ó. Vou colocar aqui só pra vocês verem mais ou menos a direção que vai ficar, ó. É só empurrar aqui, gente, ó. Pode furar com uma agulha também, tá? Ó, coloquei aqui, ó. Já tá ótimo aqui esse lugar, tá bom? Essa distância aqui. Então, eu vou colar pra baixo aqui. Eu não posso colar em cima disso aqui, ó. Senão, ele não vai girar, tá bom? Ó, tá ali o furinho. Agora, eu posso posicionar certinho aqui. Pra poder colar. Agora, a gente vai começar a colar. Depois, se tiver tudo colado, aí a gente vai recortar aqui por fora o que sobrar, ó, tá? Deixa eu passar um pouquinho pra fora aqui, ó, gente. Depois é só ir recortando o que sobrar. Pronto, gente. Já colei, ó. Tá? Tá coladinho. Agora, a gente vai recortar essas sobras aqui, ó, que ficou. E aí, a gente faz aquele acabamento também com o giz pastel aqui. Nessa parte aqui, onde a gente vai recortar, tá bom? Vamos recortar aqui, então. Ó, sempre que ficar sobra assim, ó, é só recortar. Tá? Só acompanhar aqui, setinho, o giro, ó. Recortou. Tá? Ó. Agora, a gente vai fazer com o giz pastel aqui, conforme a cor que a gente já tinha feito. Só pra dar esse acabamento nele. Pronto, gente. Já passei aqui o giz, já terminei, tá? Então, tá pronto o nosso primeiro giro. Eu vou fazer mais um, pra depois a gente poder fazer o fundo preto, tá? Que o fundo preto é feito com EVA, com a mesma medida que a gente fez essa parte azul. Que é o EVA 60 por 40. Aqui ele vai caber certinho dois círculos pra poder fazer o fundo. Então, eu vou fazer mais um círculo pra depois a gente vir pro fundo, então. A parte preta. Tô aqui, então, pessoal, com o molde e com o desenho já recortado, tá? Mesmo processo que a gente fez ali no primeiro. Recorta, setinho, coloca em cima do EVA conforme a cor, ó. Se quiser trocar a cor, pode trocar também. Pode colocar outra cor, tá? E aí, recorta no EVA, passa o giz pastel, faz todo aquele processo, ó. Mesma coisa, tá bom? Ó, aí aqui nessa parte aqui, gente, vocês vão pegar o estilete de novo e vocês vão recortar. Vão cortar aqui, ó. Fazer essa abertura aqui, ó. Conforme essa ondinha aqui, vocês vão fazer. Não corta por completo, tá? Senão sai essa parte de baixo. Não é pra sair. É só pra abrir essa parte aqui, ó. Olha só. Ok? É só abrir, tá? A gente vai montar aqui também aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou montar aqui, vamos pegar o círculo azul que já tá, com giz pastel, mesmo processo. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem, então. Ó, gente, como é que vai ficar, tá? Então, vou explicar aqui pra vocês, ó. Aqui tá a parte de baixo, tá? Aqui, ó. Vocês vão colocar aqui em cima. E nessa abertura, vai passar essa parte branca aqui por dentro, ó. Tá vendo? Eu vou encaixar aqui, ó. É só encaixar esse aqui que é pra fazer, ó. Pronto. Vai ficar aqui dentro, ó. Tá? Ó. E a gente só coloca aqui em cima, ó. Pronto. E aí, a gente vem com a cabeça aqui, ó. E coloca aqui. Tá? Aí é só colar agora aqui. Colocar certinho como é que eu quero que fique. Né? Lembrando que tem só espaço pra colocar a bailarina também aqui em cima. E é só colar. E aí, ó. Aí, no molde de vocês, vocês vão encontrar molde de grama, tá? E vocês recortam pra poder tá fazendo aqui embaixo, ó. Colocando. Graminha. Se vocês quiserem colocar alguma florzinha, alguma coisa aqui embaixo pra decorando. Tá bom? Podem fazer. Eu não vou utilizar ali a grama do nosso molde. Eu tenho maquininha pra cortar EVA. Então, é bem mais prático tá fazendo direto na maquininha. Tá bom? Mas pra vocês, eu coloquei o molde aí. E quero lembrar vocês, quem não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Ative os sininhos. Deixa o like aí no vídeo pra ajudar a gente. Eu vou tá fazendo um vídeo mostrando os materiais que eu costumo usar pra fazer os meus recursos. materiais que agilizam muito na hora de cortar, na hora de confeccionar. E aí, eu vou tá dando dicas aqui pra vocês, tá? Eu vou preparar um vídeo, eu vou postar. Então, fica ligadinho aqui no canal. Vou mostrar maquininha de corte. Enfim, bastante coisa legal que eu tenho aqui e que ajuda bastante na hora de fazer o material. Tá bom? Então, vamos colar agora essa parte aqui. E aí, eu vou botar aqui. Pronto, gente. Já colei, ó. Coloquei a graminha, coloquei aqui umas florzinhas, tá? Aí, você pode fazer aqui, decorar essa parte aqui conforme você quiser, tá bom? Essas florzinhas aqui com cortador de EVA são bem pequenininhas, tá? Mas você pode estar fazendo aí umas florzinhas pequenininhas, se não tiver o cortador, não tem problema, tá bom? Eu não coloquei molde dessas florzinhas porque são muito pequenininhas, não dá pra fazer o molde. Tá pronto. Deixei o espaço aqui pra colocar a bailarina, né? Ferrinho ali, o colchete. Agora, a gente vai fazer o fundo pra esses dois primeiros que a gente já confeccionou. Tô aqui, então, com o EVA preto, né? Lembrando, 60 por 40 é a medida dele, tá? Você também pode estar comprando EVA em metro pra estar fazendo esse recurso, tá, gente? Aí, eu não sei falar certinho a medida que vocês vão usar. Mas dá pra comprar também EVA em metro só pra fazer o fundo ou comprar azul pra fazer também a parte da frente, enfim. Agora, você vai colocar aqui, ó, bem certinho os dois círculos. Ele cabe certinho, se for essa medida que eu tô passando, tá? Ó, ele cabe, coloca assim na ponta, ó, deixa um pedacinho só aparecendo de preto, tá? Coloca uma aqui e a outra assim, ó. Não dá pra colocar uma do lado da outra, que senão não vai sobrar espaço, tá? Mas assim dá, ó. Você vai colocar bem certinho. Você viu que sobrou, assim, um pedacinho de preto pra cada um? Pra gente poder, na hora de recortar, tem que deixar uma beiradinha e ficar bem bonitinho, tá? Aí, você vai colar agora. Então, já deixa posicionado certinho. Aí, você vai aqui, ó. Só passando o EVA, tá? Levanta assim, ó. Cuidado pra não tirar do lugar. Ó. Gente, cuidado com essa cola instantânea, tá? Eu tô toda hora colando os dedos aqui, gente. Pra cuidar do que ela cola mesmo, tá? E é só ir girando aqui, ó. E vai passando a cola todinha até ficar pronto. Depois, só passar no outro também. Pronto, gente. Já colei, tá? Agora, eu vou recortar. Então, vem aqui, ó. Passa a tesoura aqui, ó. Com cuidado, né? Lembra que tem que deixar um pedacinho de sobra preta aqui pra cada giro, tá? E é só ir recortando, ó. Deixa uma beiradinha. Não tem segredo essa parte aqui, gente, tá? Se é um pouquinho torta, não faz mal. Ó. Só vim trazendo aqui. Pronto, ó. Tá? Agora, fazer com o outro também. Tá recortadinha, então, essa primeira frase aqui, né? As duas primeiras frases do hino. Conforme você for cantando, ele apresenta no trabalho, você vai apontando o dedo, né? Pra as crianças poderem entender, então. O verbo se fez carne. E na terra desceu. Tá bom? Agora, vamos colocar, então, a bailarina. Então, a gente vai colocar aqui em cima dessa letrinha V, né? Ó. Vou furar aqui o preto junto que eu não tinha furado. Vou furar com uma agulha, tá, gente? Fica mais fácil. Coloca aqui. É a primeira frase aqui do hino. Agora, eu venho aqui certinho, gente, ó. Nessa parte aqui, bem do meio aqui do desenho, ó. Pra poder colocar o giro aqui. Que na hora que girar, ele tem que ficar retinho aqui o desenho, tá? Então, mede bem certinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Pronto. Essa segunda parte vai por trás, tá? Então, sempre as próximas vão vindo por trás, ó. Primeiro. Aí, vem a segunda, ó. Já furei aqui, tá? Ó. Vou colocar aqui. Pronto. Coloquei. Vai ficar assim, ó. Tá? Agora, vira. E abre essa bailarina, ó. Que ela não vai soltar. Pronto. Ok? Ó. Aí, você vai cantar, né? O verbo se fez carne. Aí, você gira. Na terra, desceu. Tá? Esse é o processo que a gente vai fazer, então. Recorta na folha sulfite, o molde. Risca no EVA. Recorta no EVA. Passa o giz, né? Já deixo os círculos aqui. Já passadinho o giz ao redor também. Cada dois desenhos que a gente montar. Passa o fundo preto. Tá? E vai encaixando. Próxima frase do hino. Operou muitos milagres. Era mesmo filho de Deus. E aí, eu escolhi, então, o desenho que Cristo tá andando sobre as águas, né? Quando Cristo anda sobre as águas. Então, um dos milagres que eu escolhi pra estar nesse recurso, tá? Esse molde aqui, vocês vão recortar duas vezes cada pecinha, gente, tá? Ó. Pra poder formar certinho o parzinho aqui do sapato. Ó. Tá? Aqui, o pé também é recortado duas vezes. Duas vezes. É espelhado, tá, gente? Uma pro lado, outra pro outro pra formar certinho o pé. Tá? Ó. Pode ver. Vai virar ao contrário o molde depois, tá? Pra poder recortar, ó. Tá ok? Agora a gente vai montar essa parte aqui. E aí, tem as águas aqui, ó. Né? Aqui ele vai andar por cima das águas. Então, ali, vocês podem escolher a opção que vocês quiserem de azul. Tá? Pode fazer uma mistura ali de azul. Vou passar o giz pastel nele agora. Vocês podem estar escolhendo dois, três cores de... Tons de azul. Tá? Pra fazer essa parte. Vamos montar, então, primeiro essa parte aqui, gente. Ó. Coloca o pezinho certinho em cima da sandália, ó. Vai sobrar um pedacinho só de aveia aqui na frente, tá? Colocou aqui certinho? Você vai vir com essa primeira parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Sempre vai ficar no dedão, tá, gente? Ó. Aqui. Aí, você vai colocar certinho onde você vê que encaixa aqui, ó. Onde vai dar pra colar essa parte com a parte de baixo, ó. E ali, ó. Tá? Viu onde é que você quer colar? Deu certinho? A mesma coisa aqui, ó. Não tem como colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele é pequenininho. Vai ter que ser mais pra cima, ó. Conforme encaixou ali, dá pra passar cola tranquilo? É onde vai ficar. Tá? Ó. É pra ele ficar mais ou menos aqui, ó. Quando encerrar aqui o desenho aqui, ó. Esse risco aqui do dedo. É aqui que vai ficar, ó. E aqui nessa parte aqui. Tá? Então, deixa bem certinho ali na medida que vai ficar, ó. Só segura aqui com o dedo, ó. Levanta aqui. Passa só um pouquinho de cola, só pra não sair do lugar, tá? Cuidado aí com o exagero de cola, gente. Eu estraguei bastante recurso. Por causa do exagero na hora de passar a cola. E aí, fica ruim. Não tem como limpar, né? Essa cola é bem complicadinha. Tá? Já vi certinho onde vai ficar, ó. Agora já colou. Não vai sair, ó. Só pra debaixo da solta. Ó, aí pode completar aqui. Aqui. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, ó. Pinguinho só de cola, gente. Só pra colar ali no EV, ó. Pouquinha coisa. Aqui nas pontinhas do dedo, ó. Essa parte aqui onde eu vi que pegou essa... Esse pedacinho da sandália, né? E aí eu venho, ó. Encaixo aqui. Lembrando que tem que deixar um pedacinho aqui na frente. Ó. Aperta aqui, ó. Encaixa aqui a tirinha do lado. Opa. Só apertar aqui. E aqui também, ó. Só segurar que ele já cola, tá? Ó. Aí dá uma olhadinha aqui atrás. Se ficou ainda sem colar, ó. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Prontinho. Tá colado, viu? Mesmo processo a gente vai fazer na outra. Coloca o pezinho em cima pra medir. Essa pontinha aqui vem meio no meio aqui do dedão. Essa parte aqui vem aqui. Você pode encostar um pezinho com o outro aqui, ó. Só pra ter uma noção certinha, se quiser, pra ficar igualzinho. Mesmo processo. Levanta, passa a cola aqui, baixa aqui também. Passa a cola, baixa. Depois vem passando aqui, né? Essa parte aqui, ok? Mesmo processo. Pronto, gente. Já colei, tá? Ó. Sobrou um pedacinho aqui, ó. É só cortar, tá? Passa depois uns giz aqui só pra... Arrumar ali o detalhezinho, ó. Com o pedacinho pra fora, é só cortar. Ó. Pronto, tá? Agora eu vou passar o giz pastel ali na água, né? Na onda aqui. E aí já volto aqui pra gente terminar. Já cortei aqui, então, né? Já passei o giz pastel. É... Confesso pra vocês, gente, que nessa parte de acabamento eu não sou muito boa, não. Viu? Tem tias aí que são top nessa parte de passar o giz pastel. Eu já não sou muito boa nessa parte, não. Tá, gente? É... Então não repara aí, senão ficou muito bom. Gente, olha só. Vocês podem estar fazendo outros tipos de onda também, tá? Ou somente aquela que tá no molde. Então vamos lá. Como é que a gente vai colocar, ó? Vou deixar só um pedacinho com esse EVA aqui e já vou começar a colocar, ó. De fora a fora aqui. Ver certinho se vai caber no EVA, tá? O que passar depois a gente recorta. Então vem assim, uma por cima da outra, ó. Aqui. Três, quatro, cinco... Vou colocar seis, tá? Pra fechar até embaixo, certinho. Vou colocar seis aqui, ó. Vou puxar aqui mais pra cima aqui, pra dar uma separada. Agora, gente, eu vou colar ela certinho uma em cima da outra, tá? Vou colar aqui. Depois eu venho, levanto aqui e vou colar aqui pra colar nessa parte aqui. E depois a gente vai, então, encaixar aqui os pezinhos, tá? Então eu vou começar colando aqui agora, ó. Uma em cima da outra. Só levantar aqui, ó. Coloca o EVA aqui, né? Passar cola aqui e vai colocando o EVA, tá? Fazer o processo até o final. Colei a primeira aqui, agora a segunda aqui, ó. É só passar aqui a cola, ó. Tá? Uma por uma aqui até fechar. Pronto, gente, já passei cola. Agora nós vamos colar essas pontas aqui que ficaram assim, ó, tá? Pra na hora que girar, não acabar puxando essa parte aqui. Então, a gente vai levantando aqui, ó. E só vai colando aqui pra não soltar essa parte aqui. Tá? Vamos fazendo ele todinho isso. Depois, se tiver prontinho, a gente vai colar em cima disso aqui. Terminei, então, de colar essas partes ali, gente, ó. Agora a gente vai colar aqui em cima, tá? Tem que ficar certinho aqui dos dois lados, ó. Embaixo também. Então, a gente pode virar aqui, que foi mais fácil pra ver, ó. Coloca bem certinho aqui no meio, tá? Começa a passar, então, a cola aqui, ó. Pra colar essa parte ali da onda, que vai ficar na frente, tá? Ó. Cola bem, cola toda essa parte todinha aqui. Depois a gente vem com a tesoura, retirando toda essa sobra aqui. Pronto, gente, já colei, já cortei, ó. Tá certinho agora, tá? Agora a gente vai colocar os pezinhos que a gente montou aqui em cima, tá? Representando aquela passagem que Jesus anda por cima das águas, ó. A gente vai colocar bem certinho no meio aqui. Deixa um pedacinho aqui, ó, separado entre os pés, tá? Não muito, tá? Não pode ser muito largo, é só aqui, ó. Aqui, tá bom? E aí, a gente encosta até em cima aqui, ó. Tá? Até em cima, encostadinha aqui. Aí, fica esse espaço aqui. E aqui também, pra gente poder colocar a bailarina bem aqui no meio aqui, ó. Ó, tá ótimo. É só passar a cola aqui. E recorta também a sobra que teve. Já colei, então. Agora a gente vai recortar aqui o que sobrou, tá? Ó, recorta aqui. E agora a gente vai colocar uns peixinhos aqui, ó, tá? Só pra ficar melhor aqui simbolizando o que é o mar aqui, ó. Tá bom? Esses peixinhos aqui eu cortei com a maquininha de corte de EVA. Se você tiver essa maquininha de corte de EVA, tiver essa faquinha de peixinho, ó. Dá pra tá utilizando agora. Se não, você tem um molde aí que eu deixei de peixinho. Você pode também tá colocando outro tipo de peixinho também, pegando outros moldes, tá bom? Eu vou colocar, então, agora os peixinhos aqui. Colar assim, aleatório, assim. Só pra simbolizar aqui o mar. Pronto, gente, ó. Colei, tá prontinho. Tá? Aí a gente vai fazer mais um, pra depois tá, então, colocando o fundo. Traz preto, tá? Vamos pro próximo, então. Próxima frase do louvor, tá? Já tá tudo recortado aqui também, ó. Tá bom? Só pra vocês verem como é que era, ó. Tá recortadinho aqui já no EVA. Aí vocês vão fazer uns tracinhos em cima, só pra dar um... Ficar mais bonitinho, assim, o desenho, ó. Tá? Faz um risquinho aqui na mão, ó. Tem alguns riscos que não vai no molde, mas aí vocês podem estar fazendo depois com lápis ou com giz pastel, tá? Ó, já passei giz pastel. Fiz esse detalhezinho aqui também com os risquinhos só com giz, tá? Passei só um pouquinho de giz pastel aqui nas pontas aqui, arredor, ó. Aqui o prego, tá? E aqui... É... É como se fosse uma corda, tá, gente? Ó, vou colocar no braço dele, do desenho ali, vai ficar assim, ó, tá? Eu... Eu... Passei aqui um... Um palitinho de churrasco, gente. Só pra dar uma marcação aqui nele aqui, ó. Dá pra ver, né? Tá bem simples mesmo, ó. Vamos fazer a montagem, então, agora. Ó, gente, é assim que é pra ficar, tá? O recurso. Então, vamos lá. Ó. Coloquei aqui essa parte aqui. Tá? Eu já recortei aqui, ó. Depois que colar, você recorta também, tá? Eu medi e recortei, não colei ainda. Mas eu vou colar primeiro pra depois recortar e fazer o acabamento com o giz aqui na lateral. Aqui a mão, ó. Deixa encostadinha aqui também, ó. Tá? Essa parte aqui bem encostadinha aqui, ó. Porque não precisa cortar, só deixa bem certinho aqui. Aqui essa parte aqui que é como se fosse uma corda, né? Aqui, ó. A gente vai colocar, ó, essa pontinha aqui, ó, encostada aqui. E assim, ó. Tá? Aqui, ó. Representando o sangue. E o prego a gente coloca por baixo aqui, ó. Ó, desse jeito assim. Tá bom? Agora é só colar essa parte. Tá? 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 Prontinho, gente, já colei aqui, tá? Tem uma sobrinha aqui que eu já vou tirar agora também, ó. Já tá pronto mais um agora. Mais uma frase do louvor, tá? Vamos pro próximo agora. Agora a gente vai fazer essa parte aqui do louvor, que diz, ele está vivo, nessa frase. E aí a gente vai recortar, tá? Essa parte aqui, ela fica vazada, ó, gente, tá? Recorta, passa o giz. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui são vários modelinhos de pedrinha que eu coloquei. Vocês vão recortar. Ó, tá recortado aqui já, ó. E vão passar pro EVA, tá? Vai ficar assim, ó. Dá pra recortar umas duas ou três pedrinhas de cada modelinho. Vão passar o EVA, o... Vão passar o giz de cera agora no EVA, tá? Fazer um contorno nessas pedrinhas aqui. E a gente vai tá aplicando aqui em cima, tá? Vou passar aqui o giz e já continuo com vocês. Pronto, gente. Já passei aqui o giz pastel, tá? Agora a gente vai colocando aqui em cima, ó. Vai encaixando, tá? Se faltar algum pedacinho de EVA, só recortar. E vai montando. Até a hora que vê que tá legal, ficou bonitinho, aí é só passar a cola, tá? Aí é só ir colando aqui. Pronto, pessoal. Coloquei certinho como eu queria. Agora eu vou colar, tá? E já mostro pra vocês como vai ficar. Já colei, então, essa parte aqui, ó, tá? Agora vocês vão colocar as pedrinhas assim, igual eu coloquei aqui, tá? Vou deixar esse espaço aqui, porque a gente vai colocar aqui, ó, a porta do sepulcro. Aqui nessa parte aqui, tá? Então, essa parte aqui não precisa colocar pedrinha. Só daqui pra cá. Coloca e depois a gente vai colar isso aqui aqui. Aqui nessa parte aqui, nós vamos colocar um pedacinho de EVA preto, tá? Eu não fiz o molde, nem precisa também, gente. Só colocar um pedacinho de EVA que cubra essa parte aqui, ó. Pra deixar preto aqui, ó, tá? Ó, só colar aqui, essa cola. A gente coloca aqui o EVA aqui atrás. EVA azul. E eu vou cortar ele aqui, ó. Ó. Cortar mais ou menos aqui, ó. Agora eu venho com o EVA marrom. Colo aqui nessa parte aqui, tá? E vou recortar normalmente do tamanho do círculo. Antes de colar aqui, eu vou primeiro sombrear ele, depois colar. Ó, gente, já sombrei aqui, tá? Agora eu vou passar cola aqui nessa parte aqui do EVA. E vou colar essa parte marrom por cima. Tá? Vou mostrar como é que eu faço aqui. Ó, vou colar aqui por cima. Aqui. Agora eu vou pegar o molde que eu uso pra recortar. Aquele molde que a gente usou pra fazer os círculos, né? Ó. E agora eu vou colocar aqui bem certinho aqui em cima. Vou riscar. E recortar. Agora é só sombrear essa parte aqui, tá? É uma opção pra você fazer. Dá pra usar o EVA todo azul. Ou fazer um pedaço marrom, ou fazer um pedaço marrom e outro azul. Ou aqui pode ser verde também essa parte, tá? Pode ir misturando as cores, se quiser. Eu vou pegar aqui dois pedacinhos da grama, eu vou colocar um pedacinho aqui, ó, e um aqui, tá? Vou colar nessas duas partes aqui de trás. Pra ficar atrás ali do túmulo. Tá? Ó, vai uma parte aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar essa parte aqui do túmulo aqui na frente, tá? E a gente vai colocar uma graminha aqui, ó, gente. Só nessa parte aqui, ó. Só nessa parte aqui. Ó, a gente recortei aqui as letrinhas, tá? Agora é só colar aqui. E tá pronto esse nosso recurso aqui. Esse giro já tá pronto, tá? Só vou colar as letrinhas ali. Pronto, gente. Já colei. Coloquem a bailarina aqui, ó, o cochete bem aqui, ó, gente, tá? Pra poder dar certo aqui na hora de girar. Tá bom? Pessoal, já tô aqui, então, com o material recortadinho já. Mesmo processo dos outros, já passei o giz, tá? Agora a gente vai fazer a montagem. Lembrando que as cores podem ser trocadas, tá? Por exemplo, aqui a pena eu fiz uma ronzinha. Você pode fazer azul, verde, vermelho, laranja, a cor que você quiser, tá bom? Essas peças podem ser mudadas, essa cor. Ó, gente, vamos colar, então, essa parte aqui. Aqui, ó. Tá? Agora a gente já posicionou aqui certinho como a gente quer, ó, bem na beiradinha aqui, ó. Trazer mais pro lado de cá, tá? Pra aqui a gente vai colocar essa pecinha aqui. Então, vamos já passar cola aqui nessa parte. E já vamos colando aqui. Tá? Ó, já vou colando aqui. Já colei aqui. Agora nós vamos colocar aqui, ó. Esse vidrinho aqui. Ó. Deixa a parte aqui de cima pra gente colocar aqui a pena dentro, gente. Já tinha esquecido. Ó. Passar aqui. Tá? Vamos colocar assim, ó. Ó, cuidado pra não deixar passar pra fora. Tá? Ótimo aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar as letrinhas setinhas no lugar, tá? Formar o versículo aqui. Pronto, gente. Já coloquei a letrinha do jeito que eu quero. Ó. Tá? Lembrando que essas letrinhas você pode recortar no EVA, tá? Que nem eu fiz aqui, elas são recortadas no EVA. Ou você pode escrever com caneta permanente. Essas canetas que a gente usa pra escrever no EVA. Aqui, gente, tá? Pode escrever com essas canetas. Principalmente essas partes mais pequenas aqui, ó. Onde vai o versículo. Que é muito pequenininho. Então, a gente pode escrever aqui com a caneta. Tá? Eu vou colar aqui e preparar e já mostro pra vocês. Prontinho, gente. Já colei, tá? Essa parte aqui eu fiz com caneta. Porque é muito pequenininho, tem que ser com caneta, fica melhor. Aqui eu colei letrinha. Como ela é muito pequenininha pra colocar no molde, você pode tá fazendo também com caneta aí, tá? Eu consegui fazer por causa da maquininha que corta EVA. Que aí dá pra fazer essas letrinhas pequenininhas, tá bom? Mas você pode fazer com caneta aí, tranquilo. Vamos pro próximo. Já tô aqui com o EVA recortado, tá? Pra gente montar. Ó. Vamos fazer a montagem aqui. Vamos pegar aqui o círculo já, pra já posicionar certinho em cima. A parte de cima vai ser essa parte que é mais larga, ó. Tem uma parte mais fina. A mais larga é a parte de cima, tá? Então, é simples, eu passei já, fiz aquele contorninho aqui básico com giz de cera, né? Ó, vai ficar assim, tá? Esse aqui vai mais pra baixo um pouquinho, ó. Aí a gente esconde essa parte aqui de baixo. Ó. Tá? Só vou passar aqui um giz também. E esse aqui. Pronto, gente. Já reforcei aqui com... Um giz de cera. Agora a gente vai passar aqui a cola pra começar a colar, tá? Ó. Passa a cola aqui. E aqui. Aqui é a parte que vai ficar aqui, ó. Tá? E essa aqui vai por dentro, gente. Eu já ia colando aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui pra colar. Vou colar essa parte que eu já ia esquecendo, gente. Olha só. Pronto. Agora sim. Agora vai. Pronto, ó. Prontinho, tá? Vamos colar aqui agora. Recortei aqui já esses detalhezinhos que vai no desenho, tá? Agora é só colocar aqui, ó. Colar e tá pronto. Prontinho, gente. Já colei, ó. Tá? Mais um que terminamos. Vamos pro próximo agora. Próxima frase. Sou sua noiva apaixonada. Tá tudo recortado já, tá? Aí vocês vão ver que aqui, ó. Tá esse pontilhado aqui. Pra vocês se localizarem na hora de colocar o cabelo, tá? Ó. Nessa parte aqui. Você pode usar até a folhinha mesmo pra poder colocar certinho o cabelo, ó. Encaixou o cabelo aqui. Vem por baixo aqui com o rostinho, ó. Encaixou ali embaixo também. Ó. Pronto. É só pegar e já colar. Tá bom? Fica bem mais fácil, ó. Coloca aqui, encaixa nesse pontilhado. Segura aqui firme. Levanta aqui, ó. Encaixa no molde. Tá? Ó. E é só colar que tá pronto. Vou até colar aqui. Prontinho, gente, viu? Tá? Essa parte aqui, ó. Então, vocês fazem esse risco aqui, ó. Tá? Ó. Faz os detalhezinhos aqui no cabelo. E essa marcação aqui, ó. Aqui a gente vai colocar o véu, tá? Essa marcação aqui. Que a gente faz aqui certinho pra poder colocar o véu. Aqui o véu e o vestido, gente. Fiz um contorno aqui rosinha. Você pode fazer um contorno azul, vermelhinho, amarelo. Enfim, é só pra dar um destaque melhor aqui, tá? E aqui essa pecinha aqui, ó. Os bracinhos. Você corta em duas pecinhas dessa. Tá? Pra fazer o bracinho. Então, vamos lá. O vestidinho vai ficar assim, ó. Ela tá descosta, tá? Passei o giz aqui, ó. Até esperar se não passei, porque o véu vai vir em cima. Então, deixa só um pedacinho do pescoço. Ó. Já pode colar aqui, ó. A roupinha. Pronto. Agora, aqui nessa marcação aqui, ó. Que a gente tinha feito ali no... Aqui no molde, né? Que tem a marcação certinha aqui, ó. É a parte que vai encaixar o véu, ó. Ó. Isso aqui que vai acontecer aqui, ó. Tá? Então, pra você ver se tá certinho. Você encaixa o véu aqui, ó. Com o cabelo certinho aqui. Tá? Deixa eu não reparar. Meus dedos tá cheio de cola, gente. Encaixa aqui, ó. Deixa um pedacinho só aqui do... Do pescoço aqui, ó. Tá? Só deixa um pedacinho ali. Ó. Fica só um pedacinho aparecendo. E aí... O bracinho vai vir aqui, ó. Aqui. E o outro vem nessa parte aqui. Tá? Então, vai aparecer só um pedacinho do braço de cá, ó. Encaixou ali, ó. Deixa aparecer um pedacinho do braço. Tá? Vamos colar aqui o bracinho primeiro. Ó. Aqui. O outro aqui. Pronto. Agora a gente cola aqui o véu. Já coloca na direção certinha. Pronto. 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 Com o bracinho do braço de fora, o bracinho do pescoço. Agora a gente pode passar mais cola aqui. Pra fechar ele certinho. Tá? Pra ficar um rosinho aqui no rosto, gente, vou usar um pouquinho de blush aqui, ó. Tá? E um pouquinho aqui, ó. Só pra dar um rosinho aqui, ó. Fica mais bonitinho. E aqui a gente faz o contorno da orelhinha aqui, ó. A gente pode também tá decorando agora aqui, ó. Com pedrinha, essa parte do coque, do véu. Então, as pedrinhas, fazer algum enfeite aqui nessa parte. Ó, gente, coloquei um strass aqui no véu, tá? Coloquei umas pedrinhas soltas. A gente compra esses strass, gente. Assim, ó. Tá? Tem vários modelinhos. Esse que eu usei aqui no véu é um... Ele é meio branquinho, ó. Tá? Então, o que eu faço? Coloquei ali, ó. E essas pedrinhas que eu coloquei no véu, eu tirei daqui, ó. Ó, a gente tira. Tá? E vai colocando uma por uma ali e vai colando. Tá? Ele já vem com uma colinha junto, mas eu indico você passar uma cola também atrás. Pra ter certeza que vai ficar fixo ali, que não vai sair. Agora, nós vamos colar ela aqui no EVA, tá? Olha só. Vamos colocar ela bem juntinha aqui, ó, gente. Tá? Bem retinha aqui, ó. Pra poder caber aqui o corpinho dela. Não vai nem aparecer muito o bracinho aqui, ó. Mas só pra... Pra não ficar sem o bracinho lá de cá. Um pedacinho vai aparecer. Tá? Encaixa bem certinho aqui, ó. Ó. Ó, pode deixar essa parte aqui encostada e essa aqui mais... Mais assim, pra poder caber certinho o bracinho aqui, ó. Pronto. Só colar agora, tá? Vamos colar ela aqui. Pronto, gente. Já colei. Agora, a gente vai só cortar aqui a sobra aqui que ficou aqui, ó. E a gente só concluir depois retocando com o giz pastel. Aquelas partes que ficaram ali sem o giz. Tá? Ó. Pronto. Tá prontinho, então. Aqui, gente, eu vou colocar uns coraçõezinhos aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. Que a frase diz, sou sua noiva apaixonada. Então, vou colocar uns coraçõezinhos aqui, ó. Tá? Você pode colocar quantos você quiser. Pode decorar essa parte aqui com coraçõezinhos. Se quiser colocar aqui também. Tá bom? Vou colocar aqui. Prontinho, gente. Coloquei aqui, ó. Tá? Já tá coladinho, ó. Tá pronto. Agora, a gente vai pro próximo. Próxima frase do louvor. Aguardo a sua chegada. Tá? Fiz em amarelinha aqui. Já contornei também. Aqui em dourado, meio vazado. Tá, gente? Ó. Conforme tá ali no molde. Um pedacinho aqui dourado. Esses bandeirinhos no vermelho. No amarelo e no vermelho. Tá bom? Agora, a gente vai montar essa parte aqui. Ó. A gente vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui, ó. Mais larguinha, vai pra fora. Tá? A gente vai encaixar aqui, ó. Bem certinho junto aqui. Esse pedacinho aqui dourado vai aqui na ponta, ó. E aqui as bandeirinhas, a gente encaixa aqui, ó. Uma com a outra. Tá? A gente vai colar. E a gente só vai colocar aqui em cima, ó. Pronto. É só colar. Ó, gente. Já colei, tá? Prontinho. Agora, a gente vai colar aqui em cima. Ó, bem aqui, tá? Ó, gente. Aqui, ó. Ó. Recortei as letrinhas aqui, tá? Agora, a gente vai escrever o noivo, vem aí. Antes da gente colar, tem que medir aqui, gente, que vai vir um recurso aqui embaixo, né? Da noiva que a gente fez, vai vir aqui embaixo. E aí, as letrinhas não podem ser colocadas nessa parte, tá? Geralmente daqui pra cá, ó. Pra poder aparecer as letrinhas, tá? Eu vou montar aqui e já mostro pra vocês. Prontinho, gente. Já coloquei aonde eu vou querer colar, tá? As letrinhas. Prontinho, gente. Já colei, ó. Mais um que a gente terminou. Vamos fazer agora esse círculo aqui. Com essa frase, volta logo Jesus, tá? Da início é o refrão do louvor. Então, tá aqui recortado já as letras. Recortei algumas nuvens, ó. Você pode recortar quantas você quiser pra colocar aqui nessa... Nesse círculo, tá? Eu vou montar aqui do jeito que eu acho que vai ficar legal e eu já mostro pra vocês. Ó, gente. Arrumei do jeito que eu queria, tá? Vou fazer assim, ó. Desse jeito aqui, acho que ficou bem legal. Agora, eu vou colocar umas nuvens aqui, ó. E é só colar, ó. Deixar essa um pouquinho pra fora. Aqui, aí eu corto aqui, ó. Fica bem legal. Fica só metade da nuvem também. Vou colocar uma aqui. Agora, é só colar. Pronto, gente. Já colei, ó. Tá? Mais um giro prontinho. Só passar agora o fundo aqui atrás. Fundo preto. Próxima frase que a gente vai fazer aqui é... Vem e me leva pra casa, tá? Então, aqui é uma casinha, ó. Só recortei tudo. Levei a dourado. E também fiz bastante nuvenzinhas, ó. Vocês têm um molde aí, ó. Fiz bastante pra gente tá decorando, tá? Então, essa parte também é bem fácil de fazer, ó. Só ir montando a casinha. Coloca aqui, ó. Bem no meio. Aqui o telhadinho, ó. A portinha. E as duas janelinhas, tá? Aí, agora a gente vai colar aqui, ó. Pra depois começar a montar, ó. As nuvens aqui ao redor. Prontinho, ó. A gente já colei. Agora, eu vou colocar bem certinho onde eu quero que ela fique, tá? Vou começar a decorar com nuvenzinha. Eu vou colocar aqui algumas nuvens atrás da casinha de colar, ó. Vou colocar aqui atrás, ó. Aqui. Aqui atrás, ó. Tá? E vou decorando agora com as outras pequenininhas aqui. Aqui nessa parte da frente também, ó. E é só ir colando. Prontinho, gente. Já colei. E aquele processo, né? Fazer agora a parte de trás aqui. E mais uma parte do louvor que já tá prontinha. Próxima frase. O céu é o meu lar. O céu é a minha morada, tá? Esse aqui, essa parte aqui, gente. Eu acabei fazendo muito grande. Na hora, eu tive que cortar aqui, ó. Tá? Mas você pode recortar ele todinho inteiro. Como tá aqui no molde. Recortar todinho inteiro. E aí, você coloca em cima do círculo azul pra ver se dá certo, tá? Se não ficou muito grande, se não passou pra fora com a coisa, você só recorta no meio. Ó, ele tem que ficar assim, ó, gente. Encoçado aqui. Lembra que tem que sobrar um pedacinho aqui pra colocar a bailarina aqui em cima, né? E aí, você pode trazer a escadinha até aqui, ó. Pra bater aqui e aqui, ó. Se ficar aqui, ó. É... Que nem o meu ficou... É um vácuo aqui no meio. Não faz mal, tá, gente? Que aqui agora vai a nuvem aqui em cima. Então, você coloca o seu inteirinho aqui. Vê se precisa cortar aqui ou se encaixa certinho ele aqui dentro. Lembrando que sobra um pedacinho aqui em cima. Cachorro, vem a nuvem aqui em cima, ó, tá? Então, vamos colocar aqui já. Ó, a gente passei cola. Vou colocar aqui, ó. Tá? Tinha aquele pedacinho lá pra colocar a bailarina ali em cima. Coloca. Tá? Recorta inteiro. Só recortei assim, lembrando, por causa que eu acabei fazendo maior. E aí, não deu certo. Tá ali na hora de recortar. Pra fazer um teste. Ó, coloca aqui embaixo o encaixou certinho, ó. Tá? Prontinho. Agora vem a nuvem que a gente vai colar aqui, ó. Deixa um pedacinho da janelinha aqui, ó. Aparecendo. E a gente cola a nuvem aqui. Já colei a nuvem, ó. Tá? É assim que vai ficar. E agora vem a palavra céu aqui no meio. Ó, gente. Eu vou colocar aqui. Já colei aqui a palavra céu. Vou colocar as nuvens aqui, tá? Tem uma página aí da postilha de vocês que tem molde de nuvem. Aí, vocês só recortam ali e vão colando as nuvens conforme vocês quiserem colocar. Se quiser botar mais ou menos, tá? Se quiser deixar sem nuvem, enfim. Aí, tem molde pra vocês estarem recortando e colocando as nuvens, tá bom? Ó. Mais um que a gente já terminou. Pessoal, esse aqui, a cor do círculo vai ser diferente, tá? Nós vamos recortar aqui conforme tá pedindo, né? Que é duas lágrimas pra cada tamanho. Duas pecinhas dessa aqui que vão representar um olhinho fechado. E o círculo em tom de pele, ó. Cor de pele. Você pode optar pela cor marrom também, se quiser, tá? Pode ser a cor marrom também. E a gente vai agora montar aqui no meio esse rostinho. Ó, gente, vai ficar assim, ó, tá? Ó. Olhinho, as lágrimas são viradas ao contrário, tá? Pra dentro, ó. Pra dentro. A menor, a média e a maiorzinha aqui embaixo. Tá? Agora a gente vai colar. Ó, gente, já colei. Vou pegar aqui o giz pastel. Tom de pele aqui, né? Marronzinho claro. Eu vou fazer isso aqui em cima do olho, ó. E agora eu vou esfumar ele só pra ficar representando a parte de cima do olho. Ó, gente. Ficou bem clarinho, ó. Só pra fazer esse... Essa parte aqui de cima do olho, tá bom? Tá pronto, então. Mais uma parte aí do recurso. Já recortei aqui, gente, tá? As letrinhas. Já deixei até essa peça aqui da coroa pronta, tá? Então, vamos lá. Você vai recortar essa peça aqui no EVA amarelo. As letrinhas no EVA preto. Pode trocar também a cor, tá, gente? Das letrinhas, da coroa, enfim. E aqui são bolinhas, ó. Que eu fiz no EVA com glitter. Aqui eu passei umas fitinhas aqui embaixo. Aqui em cima eu botei umas bolinhas de glitter. De EVA com glitter, tá? É bem simples de fazer, ó. Só decorar aqui a coroa conforme você quiser, tá? Agora a gente vai montar aqui. Ó, gente. Coloquei da forma que eu quero, tá? Que fiquem as letrinhas, ó. Colocar a coroa aqui embaixo. E agora a gente vai colar as letrinhas. Prontinho, gente. Já colei, ó. Tá? Não esqueçam de colocar o fundo preto. Terminamos, então, de fazer todos os desenhos. Já colamos, ó. Fundo preto em todos, né? No primeiro vídeo eu já mostrei pra vocês como colocar essa parte preta aqui. Agora a gente vai fazer a montagem deles, tá? Depois, no final, eu já mostro pra vocês o quanto de EVA que a gente usou. Então, aqui nessa parte aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Coloca aqui em cima, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. E aí, a próxima, então, vem aqui atrás. Que é o segundo aqui. Ó, abriu aqui atrás, tá pronto. Próximo. Aqui em cima, tá? Já deixei até furadinha aqui, ó. E aqui nessa parte aqui de baixo, ó. Que vai vir aqui atrás. Pronto. Abriu aqui pra não sair. Pronto. A última, a segunda parte, a primeira parte. Prontinho. Então, foi sete EVA azul pra tá fazendo essa parte da frente. Teve esse aqui que eu usei só a metadezinha aqui, ó. Foi um pedacinho só de marrom, tá? Mas e sete EVA azul. Pra fazer o fundo é sete EVA preto, tá? Sete azul e sete preto. E aqui no meio é retalho. A bailarina foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze bailarinas, tá? Sempre compra mais, gente. Né? Que pode acabar perdendo. Enfim, tá? Terminamos aí o nosso recurso visual do louvor. Saudade de casa. Tchau. Tchau. Tchau.